A lousa fã de la patria, lejo de guarrê, tariguei, morre, morre. Aqui é seu avô, aqui sua avó. E aqui é a foto do casamento deles, de 1954. Morei 20 anos aqui na rua Floriano Peixoto, essa é a casa da família, que nós fomos sempre muito felizes aqui. Em frente a nossa casa, aqui na Floriano Peixoto, tem o Dyer, que hoje é a Procuradoria Geral da Justiça, a PGJ. O Dyer era rodeado de árvores, onde a gente ouvia o canto dos pássaros, não tinha esses muros que hoje se encontram e onde a gente podia passear de manhã cedo ou então à tardinha, onde tinha sempre uma brisa muito agradável. Bom, eu estudava de tarde. Então, como era costume na época, nós íamos para a escola a pé. Não tinha os perigos que hoje tem. Então eu ia, como eu era mais velha, eu ia sempre levando os meus dois irmãos. Sempre pela rua Floriano Peixoto até a Duque de Caxias, onde nós estudamos, que era no Colégio Farias Brito. Então, assim, esse trajeto era sempre muito agradável. A gente sempre ia pelo lado da sombra, não tinha muitos carros. É uma lembrança muito viva que eu tenho do Fernando correndo na frente e eu segurando a mão da Rosane atrás. Em cada rua ele parava e olhava. Se não vinha carro, ele atravessava e continuava correndo no outro quarteirão. E assim a gente ia até chegar no colégio. No caminho, no trajeto, na rua Floriano Peixoto, sempre tinha muitas coisas interessantes que me chamavam a atenção. E tem uma memória muito grande para mim. Aqui perto mesmo da nossa casa, tem um quarteirão onde as casas têm a calçada alta. São calçadas acima do calçamento. Atravessando a rua Domingos Olímpio, tem o quinto batalhão e tem uma lembrança muito boa, que é a pracinha que fica em frente. Era muito gostoso de ficar ali. E dia de sexta-feira, todas as sextas-feiras, tinha uma feirinha. Uma feirinha de comidas típicas. E assim, era a diversão. Era a nossa diversão de adolescência. Porque, como não tinha celular, nem internet, nem nada, nós nos divertíamos sentados na pracinha, conversando. Passando a pracinha, seguindo pela rua, várias casas antigas que me chamavam a atenção. E tinha uma casão que eu achava... Essa casa sempre me chamou a atenção, porque ela tinha um portão de ferro muito bonito. E eu passava e via a lateral da casa sempre muito iluminada. E eu via sempre as pessoas sorrindo. E pra mim, me passava a sensação de que ali, aquela família era muito feliz. E tinha, e ainda hoje tem, a Associação dos Mercieiros. Como se fosse o nosso plano de saúde hoje. Tinha vários consultórios médicos. É muito interessante, na Associação dos Mercieiros, que tinham... Em frente aos dentistas, tinha um salão muito bonito de taco. Com as janelas todas abertas para a rua. Muito ventilado, certo? Não tinha negócio de ar-condicionado. Era super ventilado. E enquanto eu esperava a minha vez do dentista, eu escutava as crianças correndo pelo taco. Porque passeando e correndo faz aquele barulho característico no taco. E eu tinha, eu ficava, eu achava muito bacana aquilo. Mas eu não ia correr pelo taco. Bom, mais um quarteirãozinho, nós chegávamos na Duque de Caxias. Onde era o nosso colégio. É a primeira sede do Colégio Farias Brito. Ah, essa era uma casa antiga, muito bonita. E era uma casa assim, que ela não foi transformada para o colégio. Os cômodos foram todos transformados em salas. E o interessante é que as salas de aula eram todas, todas com janelas. Algumas das janelas davam para o pátio. E outras davam para a praça da Igreja do Carmo. E é muito ventilado, sabe? Impressionante como era ventilado naquela época. Assim, uma memória afetiva que sempre, sempre eu me lembro. Era justamente das minhas aulas de música. Uma das minhas professoras favoritas era a professora Elza. E é uma coisa muito peculiar também da professora Elza. Que a professora Elza era fã da França. E entre os hinos que ela ensinou para a gente. Adivine só. Eu aprendi a parceleza. Bom, saindo do Farias Brito. Eu sempre ia do Farias Brito para a Praça do Ferreira. Mamãe era costureira. E na Praça do Ferreira tinham várias lojas de aviamento. Foi também passeando que eu me deparei com uma edificação no subsolo. E tinha a Galeria Antônio Bandeira. Eu, poxa, será que é de graça, né? Estudante pobre, né? Não tinha como pagar nada. Aí eu resolvi descer. Eu desci aí. Conheci os quadros de Raimundo Sela, Barriga, Estrigas. Chico da Silva também teve exposição. Fora as outras que eu vi e que não me recordo mais dos nomes. E o Cine São Luís também, né? Ah, o Cine São Luís. Eu assisti alguns matinezes. Mas assim, um filme que marcou mesmo. Me marcou profundamente. Foi o primeiro e único filme de terror que eu paguei para assistir. Porque hoje, nem me pagando eu vou assistir filme de terror. Que foi o exorcista. Ave Maria.